Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje terça-feira 12 de novembro e nós aqui ao vivo nesse final de tarde, agora começo de verão, hoje felizmente sem tanta chuva, eu aqui, mas hoje nós vamos falar sobre a participação das religiões nas dinâmicas sociais e culturais, durante esta semana especialistas de diversas áreas e de diversos países aqui da América do Sul e acho que até de outros países, meus convidados vão me conferir agora, estão reunidos na URGS para debater a diversidade e fluxos de religiosidade, afinal de contas as relações com a política, com a natureza, com os direitos sexuais e reprodutivos, todos esses assuntos serão debatidos a partir de agora com o coordenador dessas jornadas, com o professor da URGS, antropólogo Emerson Gilmele e também com a antropóloga e pesquisadora do CNPq, Regina Novaes. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Esse evento chega a 17ª edição, né? Como é que ele é pensado, como é que ele é desenvolvido, assim, debater essa presença das religiões na sociedade, mas do ponto de vista, né, de pesquisas acadêmicas? É, exato. Então, 17ª edição. Esse evento é uma promoção de uma associação, né? Ela se chama Associação de Cientistas Sociais da Religião no Mercosul. Então, são pesquisadores de várias áreas, sociologia, antropologia, história, ciências da religião, ciências políticas, que de vários países, sobretudo Argentina, Uruguai, Chile, Brasil e agora Colômbia, México, que têm em comum o interesse pela pesquisa, né, sobre a temática religiosa. E de dois em dois anos, a associação promove esse evento que acontece em várias cidades de Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E, bom, é uma variedade grande de temas que são propostos, né, pelos interessados e se organiza no formato de mesas redondas, de grupos de trabalho, né, de modo que pesquisas, assim, em vários estágios, né, possam ter espaço para serem discutidos. Nessa edição tem a presença de um antropólogo italiano, é isso? E também de um inglês? É, temos o Joe Robbins, que é um antropólogo que está agora indo para Cambridge. E da Itália temos várias pessoas, entre antropólogos e sociólogos. Também temos a França... Aí extrapola um pouco essa questão só do Mercosul, por isso que... Exato, porque... Tem umas outras visões, podem... Tem, né, convidamos pessoas que são parceiros, né, e outros países para realmente haver um diálogo amplo, né, para que eles possam conhecer o que nós estamos fazendo, né, para a gente manter o diálogo com perspectivas mais gerais. Então, claro, não está restrito, né, a América Latina, embora esse seja o principal foco. Regina, o que te surpreende nas pesquisas acadêmicas nesta área? Pois é, eu trabalho com juventude, né, juventude e religião, um pouco essa relação entre juventude e religião. E é muito interessante perceber, primeiro, né, que a fé está presente na juventude, né, porque haveria alguns prognósticos de futuro, é que a fé ia perder lugar na sociedade, quando a ciência desenvolvesse, e a fé está presente na juventude brasileira de uma maneira bastante forte. Só que mudaram muitas coisas, né, e uma das principais coisas que mudaram foi o lugar da Igreja Católica. No primeiro censo feito lá atrás, 99% dos brasileiros de todas as idades se diziam católicos. E essa proporção foi diminuindo, e foi diminuindo também o que a gente chama de transferência intergeracional do catolicismo. Quer dizer, cada corte, né, cada jovem, quer dizer, quanto mais jovens as pessoas são, menos elas são católicas. Mas elas se transferem para outras religiões, para essas neopentecostais, como chamam, ou então para afro-brasileiras? Quer dizer, mais, na verdade, os pentecostais são, foram, os evangélicos pentecostais, né, os evangélicos tradicionais também crescem, mas muito menos, os evangélicos pentecostais são a segunda religião do Brasil hoje, né, e estão presentes e crescendo de uma maneira bastante significativa, embora não na mesma proporção que se esperava e que se podia imaginar, do que foram, por exemplo, o censo anterior. Cresce também, e os jovens também se transformam em evangélicos, um pouco menos que os adultos. Mas os jovens, eles se destacam em uma categoria muito específica, que é uma categoria onde a pessoa diz que não tem religião, mas ao mesmo tempo não se diz ateu nem agnóstico, que em outras gerações quem não tinha religião era o ateu, negava a existência de Deus, ou agnóstico, vamos colocar essa questão entre parentes, não quero palpitar nisso. Esses jovens de hoje, justamente porque eles não seguem necessariamente a religião dos pais, eles estão à procura, né, à procura, eles se dizem sem religião, sem instituição, ou porque eles estão entre dois pertencimentos religiosos, saindo do catolicismo, vão ser evangélicos, ou então estão experimentando várias possibilidades religiosas, que pode acabar em duas possibilidades. Uma, eles encontrarem outra filiação religiosa, e o outro, fazerem uma síntese pessoal de símbolos religiosos, terem uma fé sem instituição, que a gente chama de religiosos sem religião. Sem o dogma, sem ter que participar. Exatamente, sem estar com a filiação institucional, eu sou de tal religião. Isso não quer dizer que eu não tenha fé. Então, esse dado do censo, do último censo de 2010, foi bastante significativo, né, o crescimento do sem religião. Então, independente do nível de escolaridade desse jovem. É claro que você tem, a escolaridade funciona nisso também, você tem mais jovem sem religião, quanto mais estudo tem, né. Tem mais jovem que esteja à procura, que não é ateu, né, agnóstico, né, mas tem essa procura. Mas também acontece em todas as classes sociais, que é uma novidade também. E a última questão que eu acho bem importante colocar aqui, é que a juventude brasileira de hoje vive em famílias multirreligiosas. Isso é uma experiência geracional inédita, né, porque você tem na mesma família a mãe evangélica, o pai católico, ou vice-versa, as questões das religiões afro-brasileiras também, e também as religiões que a gente, orientais, que não chegavam aqui em outras gerações. Em outras gerações, para você saber de budismo, tinha que viajar, né. Hoje você tem um budismo à brasileira. Feito globalizante. Exatamente, nesse sentido que a globalização permitiu. Então, esses fenômenos todos fazem a gente conhecer mais o Brasil via religião. Mas isso são mais em centros urbanos ou seria também em cidades mais do interior brasileiro? Não, é interessante isso também, porque a princípio também, sem as pesquisas, a gente só achava que era uma questão dos centros urbanos. No último censo, em pesquisa, se coloca também, esses processos acontecem em vários lugares. Por quê? Porque nós temos a internet. Essa é uma juventude que está ligada nas novas comunicações. Então, os símbolos religiosos globalizados, eles circulam pela internet, diminuindo as diferenças entre cidades pequenas e grandes. Não é que não existam, mas diminui essa diferença. Por quê? Porque você tem uma informação que roda de uma maneira mais rápida e também que não respeita tanto as fronteiras, digamos, de renda ou de instrução. É claro que eu não estou dizendo que todos estão conectados e conectados com a mesma qualidade, mas é diferente de outras gerações. É, Merson, e aqui no Sul, essa pesquisa se mantém muito intensa também? Sim, aqui na Orques a gente tem um núcleo bem importante, né? E eu, do qual eu faço parte, sou um pouco suspeito para falar. Sim, já deu pra ver que ele veio pra cá. Eu posso dizer que é bom. Não, imagina. Mas, enfim, na verdade, o que é importante é exatamente estabelecer o diálogo, né? Entrar em sintonia com o que se produz. Quanto tempo que estás aqui? Eu estou há três anos e meio. Três anos e meio. Desde Rio de Janeiro, diretamente aqui. De fato, uma das razões para a mudança foi essa, né? De ter esses colegas que têm o núcleo na Orques e que fazem um trabalho muito interessante. E aí, assim, até para dialogar aqui com Regina e colocar um outro aspecto para a nossa discussão, tem a ver, a Regina estava falando exatamente sobre essa questão de como é que cada pessoa se relaciona com essas transformações. E aí, assim, falando do catolicismo, é interessante que, do ponto de vista desses dados que aparecem no censo, que são os dados sobre afiliação religiosa, a gente tem um decréscimo muito claro, né? Que vem se confirmando censo após censo. Mas isso não quer dizer que a própria Igreja Católica não tenha encontrado, não esteja encontrando outros caminhos e outros espaços para afirmar a sua presença e a sua força. Principalmente entre os jovens, né? É, a gente falava há pouco tempo agora da juventude, quando o Papa esteve aqui, que mobilizou milhões de jovens, né? Exatamente. E suscitando essa coisa, né? Bote-fé, né? Bote-fé, então, quer dizer, mobilizando uma linguagem, né? Que é uma linguagem renovada e procurando, né? Então, está em sintonia, digamos, com o que são esses jovens modernos que, né? E isso segue também, porque a jornada, ela é da América Latina, né? O que caracteriza, assim, tem alguma coisa que caracterize mais, assim, Brasil, Argentina? No Brasil vocês falaram agora, mas Uruguai, Argentina, Chile, México, tem algo que caracterize mais com relação à religião? Olha, tem a questão de serem sociedades que foram formadas, né, dentro do catolicismo. Então, esse é um ponto comum e, né, é claro que há uma série de semelhanças por conta disso. Mas também há muitas diferenças, né? Mais diferenças que semelhanças. Eu diria que sim. Eu também. Em que, por exemplo? Eu acho que a diferença é que nós temos, no caso do Brasil, uma possibilidade de experimentação religiosa muito mais forte do que em outros países, né? Então, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no caso, tem uma orientada minha fez, Brasil e Argentina, e pergunta para um jovem argentino, quantas, o que você já, aonde você já andou em termos religiosos? Sempre é muito menos do que os jovens brasileiros, né? É uma característica, quer dizer, claro, que na nossa formação, a gente teria que explicar isso de uma maneira muito tranquila, assim, mais devagar um pouco, mas, de qualquer forma, é como se o jovem brasileiro fosse convidado, né, a explorar alternativas dentro do campo religioso. E sem preconceito, ele pode fazer essa experimentação. E aí, assim, o que nós chamamos de sincretismo, por exemplo, no caso do Brasil, é o encontro de diferentes tradições religiosas que ocorrem, não porque a igreja católica falhou, mas porque você tem já uma certa tendência, né, à diversidade, a fazer, quer dizer, a explorar a possibilidade de juntar, né, elementos de várias religiões. Isso eu diria, assim, sem muito medo de errar, que não é que não exista em outros países, não é que o Brasil não tenha muitos pontos em comum com os países da América Latina, inclusive com outros países do mundo, nesse tempo de globalização. Mas há no Brasil, digamos assim, um laboratório que os cientistas sociais reconhecem como muito específico, em termos de trânsito religioso, né, de construção de conjuntos novos, muito criativos. Eu estava falando do budismo há pouco. É muito interessante você ver jovens do movimento hip-hop que são budistas. E como eles juntam, por exemplo, a questão da violência, violência urbana contra a juventude negra, nesse caso, um dos casos que eu estou pensando agora, com a questão do budismo. Ou então, um grupo como o Afro-Reg do Rio de Janeiro, que lança a mão de Shiva, né, como a deusa da destruição, da reconstrução, para poder ser incentivo para aqueles jovens que estão ameaçados de morte. Então, isso é uma característica muito brasileira, você tomar certas coisas e trazer para a sua realidade e, a partir daí, tomar posições e tal. Então, eu acho que você concorda aí, Anderson? Concordo, eu acho que o Brasil tem essa característica, né, e agora, mas continuando nessa tecla das diferenças, né, então, mesmo quando a gente vai pensar as legislações relativas a questões como aborto, como união civil de pessoas do mesmo sexo, a gente percebe que há muitas diferenças, né, e apesar de serem países todos católicos, né, mas, e até são casos bons para pensar, né, então, quer dizer, embora o catolicismo seja muito presente na população, isso não quer dizer que não ocorram modificações nessas áreas, né, que, bom, às vezes são assuntos tabus, né, mas, por exemplo, a gente às vezes vê um país como Portugal, como Argentina, que se você olha, assim, as estatísticas, né, são mais católicos que o Brasil, no entanto, tem conseguido fazer essas mudanças, né, em relação, por exemplo, à questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. Claro. A gente já continua, é só a hora de fazer um breve intervalo e a gente vai continuar, porque temos muitas outras questões para serem tratadas aqui. A gente já volta. A gente já volta.